A primeira catedral construída no interior do Brasil comemora esta semana os 300 anos do início de sua construção. A igreja de Mariana no interior mineiro é uma reserva histórica e religiosa dos elementos coloniais. Em estilo barroco e revestida de ouro, a Basílica de Nossa Senhora da Assunção é um dos mais belos templos do período colonial no Brasil. As pinturas de homens e animais marcam a curiosa influência chinesa da época. Rica em beleza e história, a Catedral da Sé, como também é conhecida, fica em Mariana, Minas Gerais. A cidade, pioneira no estado como vila, capital e diocese, foi a via de acesso à evangelização no interior do país. Na mesma bula que é criada a diocese de Mariana, é criada a diocese de São Paulo e as prelazias de Cuiabá e Goiás. Então, este é um marco da penetração da igreja no interior do território brasileiro. Além de ter sido a primeira catedral do interior do país, ela é a única que conserva os traços originais do período colonial e tem uma leve contradição harmônica. Do lado de fora, o estilo austero dos jesuítas e por dentro, a suntuosidade do barroco mineiro. Quem visita se encanta com essa preciosidade. Muito bonita, é linda. Realmente, a história me encanta, né? Estou me sentindo maravilhado. A cidade é muito bonita, a igreja é lindíssima. E quem mora aqui se orgulha. É um prêmio, né? Um presente de Deus. Celebrações eucarísticas e atividades culturais marcam as comemorações. Para o vigário paroquial, este é o momento de revisitar a história. Só se ama aquilo que se conhece. Como nos recordava o Papa Francisco, nós não podemos ser desmemoriados, sem memória. Então, este evento é uma oportunidade para enriquecermos-nos culturalmente, historicamente e, ao mesmo tempo, revitalizarmos a nossa fé. Os alunos vieram para uma aula de história diferente. 79 cidades de Minas Gerais são ligadas a essa igreja. Gostei muito da história da minha cidade. Aprendi que essa igreja é muito importante para a Mariana. A atenção é redobrada para uma peça especial da igreja. Este órgão de origem alemã foi um presente do rei de Portugal para a catedral no final da construção. Então, além da função litúrgica que ele tem, tem uma função de patrimônio e acaba também revertendo para movimentar a vida turística da cidade. Ao final da visita, uma breve mostra do concerto que acontece semanalmente na igreja. Eu gostei do órgão. Ele é muito legal. A música é ótima.